As mudanças têm como objetivo dar mais fluidez ao trânsito na região dos setores Alto da Glória e Vila Redenção, no cruzamento das avenidas Segunda Radial, Alameda Emílio Pova e Engenheiro Eurico Viana. A obra no canteiro central não agradou a todos. Ficou a rua estreitinha, só a mãozinha, tem que deixar as duas que vai e volta, as duas mãos, deixou só uma só. Essa motorista ainda estava confusa. Não estou entendendo, isso aqui é para quem vai, para quem volta, porque está fechando tudo, né? Mas tem também quem acha que vai melhorar. No momento da obra fica ruim, né? Mas depois que tiver concluído aqui vai melhorar com certeza. Vai diminuir um pouco aqui dessa bagunça que é a ponta de carro aqui à tarde, né? O motorista que vem do Alto da Glória, sentido Vila Redenção, deve ficar atento porque agora não pode virar à esquerda. Ele deve continuar seguindo até mais lá na frente, próximo à maternidade Dona Iris, para fazer a conversão à esquerda e voltar sentido à Avenida Eurico Viana, aqui para o Alto da Glória. Pegamos aqui a Emílio Pova, toda a extensão da Emílio Pova, nós temos canteiros centrais largos, o qual estava tendo muita colisão de veículos com relação a esses canteiros, a duplicidade de canteiros. Então, estamos fechando alguns, colocando sentido único, mudando também algumas ruas paralelas, justamente porque quando a gente tira um terceiro tempo ali de uma segunda radial, de encontro a Recife, Emílio Pova aqui, nós temos que também dar uma fluidez, uma trafegabilidade também para as pessoas que faziam essas conversões à esquerda. A retirada do terceiro tempo já foi implantada em 20 pontos da cidade e deve seguir em outras regiões. Na Vila Redenção e no Alto da Glória, as obras vão até a semana que vem. Vamos entrar com a parte de sinalização, tanto horizontal como vertical, e aí sim, no dia 6, 6 horas da manhã, que antecede o feriado do dia 7, estaremos fazendo a virada do tempo semafórico, fazendo com que não tenha mais o terceiro tempo. Fazendo isso, eu garanto que os passantes, os condutores, os moradores da região vão ganhar no mínimo 10 minutos de tempo semafórico.